Oi tudo bem com vocês. A taurina, nome popular do ácido 2-aminoetanosulfônico, é um aminoácido importante, mas também rodeado de confusão a respeito de suas funções. O primeiro mito começa já na origem do nutriente, páginas sem credibilidade alegam que a síntese da taurina seria feita através da urina ou sêmen de touro. O que, vale deixar claro logo de início, não é verdade. A única relação com bovinos está no nome popular do aminoácido, isolado pela primeira vez no século XIX, usando a bile do fígado de um touro. O apelido induz a outro erro, dando a entender que não produzimos naturalmente a taurina. A realidade é oposta, a taurina é um dos aminoácidos mais abundantes no organismo humano, presente nos músculos, cérebro e até mesmo nos olhos. O composto é produzido pelos seres humanos no fígado, pâncreas e rins, mas a síntese pode ocorrer em outros tipos de tecido celular, através da interação de aminoácidos precursores com a vitamina B6. Quais são as principais funções da taurina? O uso mais conhecido do aminoácido é na composição das bebidas energéticas, o que contribui para mais dúvidas sobre a função da taurina. Isso porque, nesse tipo de bebida, quem realmente traz a sensação de energia é a cafeína. A taurina seria o modulador dos estímulos, auxiliando no foco de quem ingeriu o líquido. Embora os benefícios da taurina consumida através de energéticos sejam controversos, a substância natural tem funções importantes no corpo, estando envolvida em aspectos como a saúde da retina e a regulação do sono. Nos músculos, a taurina ajuda na modulação e aumento de presença de cálcio dentro das células, aumentando a resistência física e o fortalecimento da contração muscular. Ela auxilia também a saúde cardíaca, além de ter um efeito anti-inflamatório, que atrasa o aparecimento de cardiomepatias. Estudos indicam que a taurina combate os radicais livres, o que poderia colaborar para melhorar o desempenho e retardar o envelhecimento celular. Mas tudo isso vale para alimentos saudáveis. O consumo de bebidas energéticas não é uma boa pedida. Onde você pode encontrar taurina naturalmente? Não precisa recorrer ao energético, já que a taurina pode ser obtida pelo prato. Veja a lista dos alimentos ricos em taurina. Carne suína. Carne bovina. Frango. Peixes. Frutos do mar. Leite. Nozes. Feijão. É importante notar que a disponibilidade de taurina é menor nas opções vegetarianas e veganas, embora também esteja presente. Outro uso do composto é através da suplementação, sob a alegação de que poderia aumentar o desempenho atlético e esportivo. Essa utilidade é apontada por alguns estudos, mas ainda não é plenamente aceita como algo necessário, devido à abundância da taurina naturalmente no corpo. O que pode ocorrer com déficit ou excesso de taurina? Doenças no fígado podem dificultar a síntese de taurina, assim como enfermidades nos rins podem fazer o aminoácido ser eliminado na urina. Os efeitos dos baixos níveis do composto no corpo incluem câimbras, perda de saúde no coração, cérebro e retinas, além do risco de atrofia muscular e infertilidade. Já o excesso de suplementação da taurina está associado a quadros de indisposição estomacal, diarreia e dores de cabeça. Ela também é contraindicada para crianças e pessoas com problemas renais. Na dúvida, sempre consulte o médico antes de aplicar qualquer tipo de suplemento. Se gostou compartilhe e deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por assistir!